E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, um vídeo diferente Mais um vídeo muito top, já tô aqui ó, prontinho, totalmente preparado pra uma caricatura minha Isso daí, a minha amiga Dai do canal Cantinho dos Arteiros, que vai tá aqui por aqui ó, e na descrição também E nos cards, o canal dela pra vocês conhecerem o trabalho dela, e logo mais eu vou explicar também É o seguinte, ela fez uma caricatura minha, e ela vai colocar aqui ó, num vídeo pra eu poder ver como que foi essa caricatura E aí ela vai gravar a minha reação, e o meu vídeo com a minha reação e a caricatura totalmente sendo feita na hora Vocês vão ver no canal dela, então é importantíssimo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no card também O canal dela pra você ir direto pra lá, pra poder ver como ficou esse vídeo, rapaziada Ela já fez o Nery também, ela já caricaturou o Nery, já fez alguns amigos como a Elinda, o Mamute Ela também já ensinou a galera a desenhar o Baby Dragon, mano, do Clash Royale, agora do Clash of Clans E o dragão do Clash of Clans, então cara, ela é muito top, é desenho profissional, não precisa falar mais nada Mas ela tá ensinando a galera a fazer caricaturas, desenhar, cara, é muito top Passa lá pra ver, já aproveita e veja o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, como eu disse, o link Pra vocês verem o vídeo completo com a minha reação, vendo ela me caricaturando Acho que é isso, né rapazi... é, acho que é isso, né rapaziada Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como ficou e vocês vão ver Vou dar uma acelerada no vídeo, mas tudo completinho já cola lá no canal dela, rapaziada Então é isso daí, vamos ver Vamos lá, vamos clicar aqui no play Hey! Grave o vídeo com um fone de ouvido Vamos lá Começou Daora, hein Eita, olha lá meu camanhaque Ixi, eu tô vendo o bárbaro, mano Que daora Olha lá, esse é o bárbaro Ela desenhou o bárbaro, pô Eu ia me transformar num bárbaro, cê é louco Eu já sou um pouco bárbaro, né Mas a galera fala que eu pareço Eita, pô, olha a sua orelha Não, eu não tenho a sua orelha não, pô Pelo amor de Deus, tira essa... Olha a boquinha, tira essa orelha aí, mano Tá errado, mano Apaga tudo, apaga, apaga, apaga Aê, agora eu gostei de óculos Pô, mas eu não tenho cabelo, mano Que que é isso, meu Eu não tenho cabelo, dai, tá louca Jesus A cara é gordinha Pô, mas puta não copete É do funk, aí eu curtinho, rapaziada Olha lá, olha lá, o zoinho, zoinho A cara é redondinha, tá ficando parecido Vamos ver se agora vai, né Puta, puta é um cabelo gigante, mano É uma mina, uma tia Cê é louco, mano Tipo tia do Titanic, tá ligado Ah, agora gostei Já veio ter um bolezão, moleque Agora vai, agora vai Será que vai? Ó a camanhaque, moleque, cê é louco Aí sim, hein Olha que top Ah, tá legal, vai Agora vai, agora acho que o bagulho vai mesmo Nossa, já muda totalmente o style, hein Cê é louco, tá ficando show Olha isso, mano Cara, que top Vocês não estão ligados Meu Deus, mano Cara, até o Bonela fez igualzinho, mano Igualzinho A barba, top Cara, essa vida desenhar é maravilhosa, né Olha isso, cara Meu Deus, mano Igualzinho, igualzinho Show de bola Até o símbolo do Bonela, mano Cara, que top, mano Muito, muito, muito top Eu vou Não vou mostrar pra vocês agora Mas Cola no canal dela Vou deixar o link aqui embaixo Cara, só posso falar uma coisa Ficou perfeito Ficou muito top Espero que vocês curtem também Quando forem lá Já deixa o like Já comenta lá embaixo Hashtag Família Bruno Clash Pra ela saber Eu vou comentar lá também no vídeo dela Mas quero que vocês cheguem junto lá no canal dela Curtam a página Cara, se inscreva no canal Porque é um canal muito bacana Você curte desenho Vai adorar E ela manja pouco, né, mano Você já vai ver Que o negócio é louco, rapaziada Então é isso daí Obrigado Daí de coração Muito obrigado Adorei participar desse canal Foi muito show de bola E, cara Ficou lindo Realmente ficou muito top Adorei, cara Acho que foi a melhor caricatura Que fizeram de mim Na minha vida Então ficou show de bola Pessoal É isso daí Já deixa aquele like nesse vídeo Já se inscreva no canal Se você não é inscrito Seja bem-vindo Ao canal Bruno Clash E é o canal Cantinho dos Arteiros E é isso daí Muito obrigado Daí de novo De coração É nóis, rapaziada Quero ver vocês Todo mundo Todo mundo Deixando o like Aí no vídeo dela Então é isso daí Muito obrigado Fui 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 Fui